Olá maldinhas, espero que estejam bem. Hoje eu vou fazer a tag maquiagem que eu usava na faculdade. Eu não vou fazer a maquiagem que eu usava na escola, porque eu já fiz a maquiagem que eu usava aos 15 anos, posso pôr ali. E a verdade é que eu também não usava muita maquiagem aos 15 anos, nem na escola. Quando eu conheci a maquiagem foi no fim do secundário e início de faculdade. E portanto não fazia muita atenção sobre a data da escola, portanto não usava muita maquiagem na escola. Não vou estar a falar muito mais. Peço-lhe a desculpa porque provavelmente não vai ficar na mesma coisa, mas estes vídeos são para mostrar os erros que nós fazíamos. Portanto, se também não ficaram bem, também não ficaram bem na altura. Espero que gostem e vamos começar. Uma das primeiras coisas que eu usava era um BB Cream. Eu não tinha, melhor, eu sequer já tinha o primer. Mas eu sempre fui um bocado tipo, ah eu não preciso primers, eu não preciso primers. E portanto, metade dos dias eu realmente não usava primer. E então, usava este BB Cream que é daqueles tradicionais asiáticos. E eu provavelmente usava mais que eu queria. E depois ficava tipo, super branca. Isto já vamo toda. Mas pronto, mas pelo menos ele está acabando. Quer dizer, por um lado eu vou muito a ter. Porque está aqui para me mostrar, não é? Mas, por outro lado, ainda bem que ele está aqui porque eu voltei este BB Cream. Este BB Cream não é realmente nada que vale a pena. E eu fui e eu pus. E me sentia muito denunciado. E me mandava este BB para usar. E eu punha pelo pescoço abaixo. Com um, enfim, na internet. E, ahm... Muitas vezes eu cheguei para a roupa. Pronto, mas não cheguei para este BB Cream. Tentei de voltar a vesti-la. E pronto. E pronto. E ele ficava super oleosa com este BB Cream. Ele, realmente, não há problema. Mas, nisso. E ficava tipo, super, hiper, mega grande. Depois, o que eu usava a seguir era, obviamente, um correto. E eu não faço ideia de se eu mostrar isso direito. Porque acá estava. E eu usava, o menos que eu usava era este All Around Canceler. Da Catrice. E eu não aprendi isto logo no início. Mas, a certa altura, eu aprendi a pôr o que eu estou fazendo. Debaixo dos olhos. E, portanto, isto faz-se. Por esta altura, não. Então, ainda feitamos pôr o BB Cream. Mas... Enfim. Ficou pela causa dos olhos. É sempre um goleiro. que não está aqui. Totalmente fora da câmera. Acho que pencho assim mais, tipo, a fartazena. Mas muitas coisas que eu não vou conseguir evitar fazer como faço agora. Para seguir, o que eu fazia era passar aos olhos. Nada de prêmio de olhos. Eu tenho prêmio de olhos desde o início, mas nunca fui de usar prêmio de olhos. Porque eu usava para ir para a faculdade. Nos dias em que eu tinha uma loja de ir para a faculdade era moçamos em creme. Este é da PB Cosmetics e é basicamente um tom chumbo. O que eu achava foi boas para ir para a faculdade então. E esta é uma coisa que eu sempre fiz com pincéis. Porque, enfim, era meio catastrófico. Sem pincéis quanto mais sem. Neste caso era só um pincel de esponja. Porque eu tinha ideia que, por alguma razão, eu consegui isto. Não vou fazer mais nada. Estou mais a dar um gosto de usar. Para pôr sombras. Ou encarar-me nos olhos. Este é só tipo super empálica. Portanto, enfim. Totalmente a propriedade para ir para a faculdade. Mas eu cheguei a ir uma vez com o smoke eye preto depois de passar na marca. Portanto, enfim. Em comparação. Sombra... Sombra... Sombra metálica. Não é nada de... Especial né. E sim. Eu aos meus 17, 18 anos já tinha alguma noção. Porque eu só comecei a manter uma série depois de começar a dividir. Na verdade, não é bastante. Já tinha alguma noção do que estava a fazer. Então, vamos pegar aqui do meu... Ah lá lá. A minha caixinha. Que tem um traço tudo assim. Mas enfim. Põe então, assim, bastante até acima. Pois. E com um pincel. Este é de perfumar da Essence. Ela é dos tão visados de smoke eye. Da Essence do Essence. Tem que dizer que não vale este perfumar. Não bruto. Exatamente. Porquê? E como eu tenho. Um papel lá de cima. Bastante grande. Nos abaixo. Fazia uma pequena. Para lá chamar para aqui acima. Para ficar com um chumado bonito né. Eu aposto que não me dá nada bonito. Mas... Depois então. Só vão vir as partes mais interessantes da minha maquiagem. Nomeadamente. Este rímel da MAC. Da coleção da Super Mulher. Eu comprei este rímel. Um pouquinho. Que depois eu caí para. Para ir para o outro lado. Com o tal. Que é preto. E este rímel. Pelo menos que eu venho. É. Como se pode ver. Em verde. E eu tenho. Esténs. Coelhas. Portanto. Vocês. Isto é um régimen. Não. Não. Eu acho que não está. Ou melhor. Eu acho que estou a conseguir. Põe as minhas personagens. Bem. E eu tive um. Acidente. De qualquer coisa. Fiquei diferente. Em memória. E aparentemente. Esqueci-me. Que. A máquina. Mudou de. Como é que diz. Modo. E eu voltei a fazer tudo. E voltei a não gravar. Portanto. Não vou tentar outra vez. Desculpem. O que eu fiz. Foi. Pôr. Fora da camera. Mais um bocadinho de rímel. Para vocês terem. Um efeito. Completo. De rímel verde. Enquistando as boiras. Acho que estão a ver. E depois. Pus. Na unha d'água. Este lápis branco. Da MAC. Eu ainda ponho. Este lápis branco. Com brilhos. Às vezes. Só que. Normalmente. Não ponho. Tipo. Em seis camadas. E tento. Não deixar. Que eu me deixe. As pestanhas. Todas. Brancas. E depois. Para. Equilibrar tudo. Os. Lápis. Verdes. Da Jordânia. Eu não tenho certeza. De ser assim. Este na altura. Mas eu acho que sim. De qualquer modo. Verde. Verde. Vou falar. Tipo. Sombra metálica. É lindo. Não é? E esta é uma porcaria. Já. É o partidor. Ela é de parecer. Tipo. Já mudou. Mas. Enfim. É aquilo que nós temos. Disto mesmo. Agora vamos fazer. O resto da cara. Ah. E pôs. Também. O. Sailor no concealer. A pôr mais clara. Com os dedos. Porque eu. Quer dizer. Na altura. Não tenho usado. Este torreitor. Mas. Continuo a pôr. O cerreitor. É. Então. Claro. E. As vezes. O que ele fazia a seguir então era pôr um gelo de sobrancelhas Eu vou usar este da Makeup Revolution Que não é mal, mas eu tive meia hora de tirar o excesso de produto Porque ele ganha super muitos de produto E não é dele que eu usava na altura Já agora as minhas sobrancelhas Elas estão a precisar de ser mais elas Outra vez, mas pronto E assim usei gelo de sobrancelhas Ou pelo menos eu reconheci a pensar em sobrancelhas Porque Poderia haver desguiço E não me sentia a vontade Para Sentar as minhas sobrancelhas E quando usei as minhas sobrancelhas Não usei as minhas sobrancelhas Pois demais, portanto entende Acho que tinha uma certa razão para isso Os gelos de sobrancelhas Os gelos de sobrancelhas Primeiro da Elf E depois um super amarelo da Tony Mally Mas este é o que eu tenho agora E puxa perfeitamente Eu fazia Já que estou de óculos Vou também pôr Antes do meu produto De rosto O batom Que é este Da Maybelline Na pôr Choco Cream Mas foi eu Que é da Color Sensational E eu não sei muito bem Eu usei este batom Ele é duro Pouco pimentado E este sempre teve um ser esquisito Não por um nem de Color S1 E ele é basicamente um tom De castanho Mas tipo não é dos que se usam agora Era sempre um tom de castanho esquisito Eu normalmente usava um Co-de-rosa Com este tipo de maquinagem Mas não me lembro qual era E portanto Outra vez que eu usava é este E normalmente pino no asa Portanto era ensinante a isto Enfim E aí E aí E aí Um 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 E a última coisa é, eu já havia dito isto no vídeo do posto inteiro usando maquiagem compacta usando iluminador Outra coisa que eu usava era o Shimmer Brick da Bobbi Brown que é cor pink quartz E ele é suposto ser um iluminador mas quando eu o comprei realmente comprei o que eu queria Era uma boa iluminada E portanto, ficava tipo cheia de brilho Depois aprendi que isto era um iluminador e comecei a usá-lo como tal Mas também de forma menos correta Usava tipo aqui, aqui assim quase num triângulo Como se faz com o corretor E então ficava iluminada tipo em todos os sitios Não é isso, errados Ah, e punha-lo sempre para ir para trás Porque a menina da marca usava um boas peço Quando eu comecei E ela dizia tipo por pôr assim mais o contorno E eu achava que devia fazer isso com todos Incluindo um rosa cintilento, não é? E era isto Talvez quando a Nala falou a mim não sobe em contorno Nem não sobe a menina da dor Não sobe muito iluminador Um bocadinho porque já usava mas tipo Nada por Ellen E eu não sabia tudo o que fazia E eu também gostava muito de experimentar Portanto Quer dizer, uns dias eu ia assim Outros dias ia com o reino azul e lápis azul Cheguei a ir consumindo o que era preto Assim o que era discurso Portanto, dependia muito Mas, já, mais ou menos isto Era o que eu fazia de mim É para ir às aulas às 10 da manhã Como é que esta maquiagem seja Propriamente trágica É só que eu tinha produtos bons Mas não sabia muito bem usar alguns deles Usar algumas de maneira errada E não queria saber E pronto, não era muito apropriada para onde eu ia, não é? Mas... São eles que a gente fazia Eu agora faço um bocadinho melhor Provavelmente agora conseguia E sequer conseguia até Criar esta maquiagem bastante melhor Do que eu fazia na altura Mas, como tudo É um processo E eu acreditava em divertir-me com a maquiagem E ainda acredito E portanto, tenho fotografias deste tipo No blog Porque eu já fazia blog nessa altura E sinceramente Não me arrependo Só me arrependo Márias dos estudos que estão realmente Muito mal feitos Que eu postei mesmo no início Porque eu realmente não sabia o todo o que eu estava a fazer E já sabia um bocadinho Espero que tenham gostado do vídeo Espero que gostem, que favoritem-se Buscavam o canal Eu estou a fazer realmente mais vídeos Só materiais nisso Eu vou acessar elas estes dias Portanto Espero que voltem Eu posto pelo menos duas vezes por semana E espero ver vocês Tchau